Olá aluno, agora nós vamos fazer uma simulação para que você aprenda a fazer um gráfico dente de serra. Você vai precisar de lápis, caneta, papel e borracha. Eu quero que você me acompanhe enquanto eu faço o gráfico, dê pausas no vídeo e faça o gráfico também em casa. Siga todos os passos e você vai ver como é fácil entender essa ferramenta. Primeiro você tem que desenhar o eixo das ordenadas e o eixo das abcissas. Não se preocupe de ficar correto e se não tiver uma régua, isso não é um problema. A ideia aqui é que você compreenda a lógica de um gráfico dente de serra. O que ele demonstra? Qual comportamento tem o produto que tem os seus estoques representados nesse gráfico? No eixo das ordenadas, você deve marcar pontos de 25 em 25. Essa é a escala que você vai utilizar. Então teremos 25, 25, 50, 75, 100, 125 e 150. Pode parar aqui no número 150, isso já é o suficiente para que nós consigamos demonstrar o comportamento do gráfico dente de serra. Se no decorrer do exercício nós notarmos necessidade de aumentar um pouco esse gráfico, ainda há espaço para isso. No eixo das abcissas, você deve marcar os pontos de um em um. Aqui eu consegui colocar os 13 pontos, então vou pôr os números de 1 a 13. Você deve fazer o mesmo no seu gráfico. Como eu falei no início, se precisar, dê uma pausa para que você consiga acompanhar o passo a passo deste vídeo e deste exercício. Agora, eu precisarei passar para você algumas informações para que você possa registrar no gráfico. A primeira informação é de que o consumo desse item, do qual nós vamos representar o estoque no gráfico, é de 25 unidades por dia. Então, registre isso. Consumo, representado pela letra C, é igual a 25 unidades por dia. O estoque mínimo, neste exercício, é de 2 dias de consumo, ou seja, 50 unidades. Neste exemplo, o lote de compra será de 100 unidades. Isso significa dizer que todas as vezes em que o estoque chegar ao ponto de pedido, a quantidade de 100 unidades será solicitada ao fornecedor. Outra informação importante é o próprio número do ponto de pedido. Este número eu não vou dizer para vocês. Vocês vão fazer o cálculo de qual vai ser esse ponto de pedido com base nas informações que eu passei. Ora, eu já disse que o consumo é de 25 unidades. Informei também que o estoque mínimo é de 50 unidades. O tempo de ressuprimento, que é a única informação que você não tem até agora para calcular o ponto de pedido, é 1, 1 dia. Ou seja, todas as vezes que eu solicitar um item ao fornecedor, ou solicitar uma entrega deste item ao fornecedor, ele vai me entregar no dia seguinte. Então agora calcule qual o ponto de pedido neste exercício que nós vamos registrar aqui no gráfico de dente de serra. Lembre-se, consumo é igual a 25, TR, que é o tempo de ressuprimento ou tempo de reposição, é igual a 1 e o estoque mínimo é igual a 2 dias de consumo. Pause o vídeo, faça esse cálculo e só depois volte a assisti-lo para desenharmos o gráfico de dente de serra juntos. Vamos começar agora a registrar os dados no gráfico. Nós sabemos que no primeiro dia o estoque inicial era zero, só que já havia uma ordem programada de compra de 100 unidades. Então vamos considerar que o fornecedor realizou essa entrega agora no dia 1. Então eu recebi 100 unidades. Considere que cada uma dessas pecinhas equivale a 25 unidades do item de que nós estamos falando. Então se eu tenho 4 peças, eu tenho 100 unidades. Porém, no dia 1, houve 25 quilos de consumo, unidades de consumo. Então eu já retiro essa quantidade para considerar quanto eu tenho no estoque final. Veja, eu tinha zero de estoque inicial, recebi 100 do fornecedor e consumi 25. Então o meu estoque final no primeiro dia é de 75 unidades. Vamos marcar esse ponto no gráfico. O que nós fizemos aqui? No dia 1, nós sabemos que terminamos com 75 unidades no estoque. Logo, marcamos o ponto nesse número, nesse cruzamento desses números, entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Este é o primeiro ponto do nosso gráfico de dente de serra. Vamos agora fazer o cálculo do dia 2. Lembre-se, no dia 1, você terminou o estoque com 75 unidades. Como você calculou o ponto de pedido, você sabe que 75 unidades é exatamente a quantidade do momento do ponto de ressuprimento. Por quê? Porque você calculou C, que é o consumo de 25 unidades, vezes TR, que é 1, mais a quantidade do estoque mínimo que eu informei, que são 50 unidades. Logo, o ponto de pedido é igual a 75 unidades. Como no dia 1 eu tinha 75 unidades de estoque final, então foi solicitada a compra de um lote de compra, que é igual a 100 unidades. Então, compramos 100 unidades no dia 2. Somando ao estoque que eu tinha antes, agora eu tenho 175 unidades. Porém, este ainda não é o meu estoque final, porque eu preciso abater o estoque consumido no dia 2, que é igual a 25 unidades, que é um consumo, um dia de consumo. Então, qual é o estoque final nesse dia? Se cada peça aqui equivale a 25 unidades e nós temos 6 peças, o estoque final é igual a 150 unidades. Agora, nós vamos marcar essa quantidade de 150 unidades no gráfico, como o estoque final do dia 2. Faça o mesmo no seu gráfico, do qual você está fazendo agora, no exercício. Ótimo! Agora sabemos o estoque final do dia 2. Vamos agora ao cálculo do estoque final no dia 3. No dia 3, não há necessidade de haver compra, uma vez que o estoque final do dia anterior foi de 150 unidades. Então, no dia 3, só acontece o consumo de 25 unidades. Ora, se antes eu tinha 150 unidades e consumi 25, então no dia 3 o meu estoque final vai ser igual às 150 unidades com as quais eu iniciei, menos os 25. Logo, nós temos que marcar no gráfico esse resultado dessa subtração, que é de 125 unidades. Vamos marcar agora no gráfico o estoque final do dia 3? Faça isso no seu caderno também. Agora, temos a marcação do dia 3. O próximo passo é fazer o cálculo do estoque final do dia 4, considerando que o seu estoque inicial foi igual ao estoque final do dia 3, que foi de 125 unidades. Passemos agora a marcar no gráfico o estoque final do dia 4. No dia 3, nós tínhamos terminado com 125 unidades. No dia 4, nós vamos ter um consumo igual ao dos outros dias, de 25 unidades. Então, se eu tinha 125 unidades e retiro 25, no dia 4, o meu estoque final é de 100 unidades. Vamos fazer também essa marcação no gráfico. Percebam que até agora, nós ainda não chegamos novamente em outro ponto de pedido. Nós só vamos solicitar a compra quando chegarmos novamente ao estoque de 75 unidades. Agora, partiremos para o dia 5. Começamos o dia 5 com 100 unidades e vamos ter um consumo de 25 unidades. Por isso, o estoque passará a ser de 75 unidades. Como 75 unidades é a quantidade do ponto de pedido, então deve, nesse dia, ser solicitada uma compra. Lembre-se, como o TR é de um dia, a compra não vai chegar no mesmo dia, mas sim no dia seguinte, que no nosso exemplo é o dia 6. Agora, calcularemos o estoque final, então, do dia 6 com a chegada dessa compra. No dia 6, como nós começamos com 75 unidades, no dia anterior foi solicitada uma compra. E aí, nesse dia, chega uma entrega de 100 unidades. Por que 100 unidades? Porque 100 unidades é o lote de compra que nós calculamos. Então, agora nós temos as 100 unidades da compra, mais as 75 unidades que nós tínhamos no dia anterior. São 175 unidades. Porém, o dia 6 ainda não acabou. Ainda precisamos retirar 25 unidades de consumo. Então, agora nós temos um estoque final no dia 6 de 150 unidades. Isso quer dizer que o estoque que vinha caindo, agora vai ter uma subida, por conta da entrada do lote de compra de 100 unidades. Vamos ver como isso aparece, esse comportamento aparece no gráfico? Vamos marcar agora o estoque final do dia 6 de 150 unidades. Agora, vamos ao cálculo do estoque final do dia 7. Esses cálculos vão se repetir até o décimo terceiro dia. Só assim você vai conseguir visualizar o gráfico dente de serra. No dia 7, há um consumo de 25 unidades. Se eu tinha anteriormente 150, agora, menos 25, passarei a ter 125 unidades como estoque final do dia 7. É esse número que deve ser marcado no gráfico. 125 unidades é o estoque final do dia 7. No dia 8, como iniciamos com 125 unidades no estoque e vamos consumir 25 unidades, o estoque final será igual a 100 unidades. É esse número que deve ser marcado no gráfico. O mesmo ocorre para o dia 9, quando também serão consumidas 25 unidades. Agora, o estoque final no dia 9 é de 75 unidades. Você percebe em que momento nós estamos? Exatamente. Chegamos novamente ao ponto de pedido. Logo, nós temos que solicitar uma compra com o lote de 100 unidades, que foi o lote econômico de compra calculado neste exercício. A entrega só ocorrerá no dia seguinte. Então, o estoque final do dia 9 se mantém em 75 unidades. Já que no dia 10 nós começamos com 75 unidades e recebemos 100 unidades do lote de compra solicitado no dia anterior, agora nós temos 175 unidades. Porém, como o dia não terminou, nós ainda temos que tirar o consumo de 25 unidades. Logo, o estoque final do dia 10 é de 150 unidades. Vamos marcar esse número aqui no gráfico. Vamos marcar esse número aqui no gráfico. No dia 11, como iniciamos com 150 unidades do estoque, só teremos o consumo de 25 unidades. Então, o estoque final do dia 11 será de 150 menos 25. Vamos marcar esse número no gráfico. O mesmo ocorre para o dia 12. No dia 12, o estoque final é de 100 unidades, porque iniciamos o dia com 125 e consumimos 25 unidades. Seguiremos agora para o dia 13. No dia 13, nós começamos com 100 unidades e consumimos 25 unidades. Então, o estoque final desse dia é de 75 unidades. Vamos marcá-lo no gráfico também. Agora, o próximo passo que você precisa fazer é ligar os pontos no gráfico. Mesmo antes de fazê-lo, olhe para o gráfico que você fez. Você consegue visualizar uma sequência e um fluxo desse estoque? O estoque inicia mais baixo, sobe com a chegada da compra, depois, enquanto é consumido, cai. E na próxima chegada de produto, na próxima entrega, ele sobe novamente. E isso se repete continuamente. Agora, liguemos os pontos. Aqui está o seu gráfico dente de serra. Ele é chamado assim por conta do formato que ele apresenta. Esse gráfico só pode ser utilizado quando existir um consumo constante e você souber que não haverá grandes falhas por parte da entrega do fornecedor ou mesmo que os produtos terão problemas na entrega. É lógico que nós sabemos que essa realidade é uma realidade praticamente perfeita e que não existe. Mas utilizar o gráfico dente de serra nos ajuda a enxergar qual o comportamento de consumo do item e, com base nele, tomar decisões. Volte agora ao caderno de estudos. E se empenhe! Essa disciplina contém conceitos muito importantes para a prática do trabalho do técnico em logística. Até mais!